E a música? Essa música é a composição tua, do disco novo também? Isso? Se chama Isso? É mais uma música que fala das dificuldades dos encontros de amor entre duas pessoas. Eu acho que o amor é muito inspirador quando ele dá errado. Músicas de força, de tristeza do amor, rendem melhores músicas do que quando você fala do lado legal do amor. Quando tudo está dando certo, parece que não tem por que falar do amor. Você vai curtir o amor. Agora, quando você está sofrendo pelo amor, é que ele inspira a fazer boas canções. Pelo menos eu acho isso. Ele também tem uma moda nova, a palheta na testa. Os titãs são todos... É que é um apoio. Está muita luz e o terceiro olho fica um pouco ofuscado. Então ele usa como se fosse um óculos escuro. E o Paulo canta essa tua música lindíssima também. O Paulo, na verdade, ele encanta. Ele acrescentou muito com essa voz maravilhosa dele. Sem o Paulo, eu não seria ninguém. Vamos lá, então. Tanto que eu uso uma burca nessa música. Você pode cantar pra gente? Acho que não, hein? Tá bom. Acho que não. Acho melhor não. Vamos nessa. Isso que acontece com a gente Acontece sempre com qualquer casal Isso ataca de repente Não respeita a cor, credo ou classe social Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Não adianta mesmo reclamar Acreditar que basta apenas se deixar levar Isso que atrapalha nossos planos Derrubou um muro e invadiu nosso quintal Isso passam-se os anos Sempre foi assim e será Sempre igual Isso 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 Bem Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme e forte de ver Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Isso Isso